Aie? Eu sou o Fome e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Beach Life. Hoje o desafio é o seguinte, eu vou tentar ficar 100% em tudo. Eu acho que não vai ser um desafio muito fácil, mas eu vou tentar. O que importa é a tentativa, não é? Eu acho que sim. Mas aí, estamos aqui com a Rihanna Walsh. E aí? Ela é 60% feliz, 91% saudável, 26% inteligente e 69% bonita. Como é que eu vou ficar 100% em tudo? Isso aqui vai ser difícil, isso aqui não vai ser fácil não. Mas vou começar a vida aqui, ó. Eu preciso ser inteligente, mas calma aí, eu sou criança, não tenho o que fazer, entendeu? Mas eu estou aprendendo que quanto mais alto eu choro, mais rápido a galera vem me salvar. E olha que eu sou só 26% esperta. Se sair não é coisa de criança esperta, eu não sei o que que é. Vamos avançar na vida aqui, 4 anos... Ah, eu tenho pneumonia. Eu tenho 4 anos de idade e eu já tenho pneumonia. Aí o que? Minha saúde vai cair, eu me lasquei, como é que eu vou no médico? Vamos visitar o médico, é emergência. Minha mãe quer me levar pra ser vacinada, eu vou ficar calma. O negócio desse desafio aqui é manter a calma, tá? Vou usar o cérebro. Se você começar a me descontrolar, vai dar zero em tudo. E hoje eu quero ficar 100%, tá? Pelo menos hoje. Será que eu colhei da pneumonia? Eu não sei. Tá, eu comecei o colégio, então vamos estudar mais, né? Meu gato morreu. Eu nem sabia que eu tinha gato e o gato morreu. E ele morreu de problemas intestinais depois de ter comido uva. Ai, meu Deus do céu. Mas aí o que que deu agora? Eu sou 10% feliz, meu Deus do céu. Deixa eu estudar mais, tá? E estudar vai dar tudo certo na minha vida. Eu sei lá, gente. Eu tenho que chegar 100% antes de eu morrer, tá? De preferência, porque depois não vai ter como. Eu posso ir no cinema, eu vou no cinema. Acho que se eu for no cinema, eu vou ficar feliz. Os meus pais tão querendo me levar pra férias no Japão. Sabe que, tipo assim, eu tenho 10 anos e tá perguntando se eu quero ir? Como assim, gente, eu tenho escolha? Criança com 10 anos de idade não tem escolha na vida, não. Eu vou, eu vou. Deixa eu estudar mais aqui, ó. Estudar mais, que eu tô precisando me concentrar nos estudos. A minha professora tá dando instruções sobre uma tarefa pra fazer no colégio que vale 45% da minha nota. Só que eu tenho um amigo pendelho que tá mexendo nas faceias, não tá deixando eu prestar atenção. O que que eu faço? Como eu tô precisando dessa um pouquinho mais inteligente, eu vou pedir pra ele calar a boca. Cala a boca, demônica. Eu preciso ser inteligente. E vou estudar mais, tá? Manda a amiga em calar a boca e eu vou estudar mais. Estou sentindo que sou homossexual. Eu sou. Pô, se eu tô sentindo, eu sou. Que isso? Ih, meu pai morreu. Ai, gente, minha felicidade tá ruim. Caterina de motorista, vai, vamos fazer. O que que é isso aqui? É... Isso aqui é fazendeiro cruzando. Eu tenho que ir pra faculdade, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer psicologia, vai. Rejeitaram, gente. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu estudei pra caramba no colégio. Como é que eu não passei na universidade? Eu tive que estar no colégio comunitário, tá? Eu sei como era o que eu passei na universidade. Eu não sei se existe alguém que estuda mais que eu nessa bagaça, mas tá tudo bem, vamos estudar mais. Aqui, ó, eu estuda mais, mais um pouco. E eu me formei. Nunca vi uma faculdade tão rápida na vida. Mas vamos... Vamos pra universidade? Será que tem como? Agora eu consigo? Vamos estudar o quê? Vamos estudar música. Ih, eu não tenho dinheiro. Eu vou tentar um... Uma bolsa. Não aceitaram a minha bolsa. Eu vou tentar pedir pra minha mãe. Mãe, paga! Minha mãe aceita pagar. Ai, mãe, te amo, obrigada. Minha mãe é top. Caramba! Aumentou tudo, gente. Eu tenho chance na vida ainda. Vamos estudar bastante, viu? Quem quer estudar bastante, você dá bem a vida. Agora, se não estuda, fica difícil. Fica complicado. Ih, eu tô com infecção urinária. Tá, gente, assim, nem tudo dá tão certo na vida. Tem algumas coisas que no meio do caminho a gente tem que ir administrando. É a vida. Eu vou, inclusive, estou indo aqui no médico. Vou com a doutora Roxana. É... Ih, eu não tenho dinheiro. Vou pedir dinheiro pra minha mãe, né? Ô, mãe, por favor, mãe. Sei que você já pagou o negócio. Você pode me dar o dinheirinho pra eu ir no médico, por favor? Ela me deu. Obrigada, mãe. Eu juro que é só pra ir no médico, tá? Eu não vou pra balada. Vamos no médico aqui. Doutora Roxana. Ih, como ela me tratou, tá tudo certo, tá? Deixa eu estudar mais, que eu não sou muito inteligente. O que mais que eu tô precisando? Eu tô precisando ser mais bonita também, né? Eu acho que eu poderia, tipo, aproveitar o dinheiro que a minha mãe me deu e ir no salão de beleza. Cuidar dos cabelinhos, fazer as garrinhas, ser o abono, é? Vamos cortar o cabelo, tá? Que eu não tenho tanto dinheiro. Cortei o cabelo, fiquei... Eu tô 100% feliz. Felicidade, chegamos. Mas será que a gente consegue chegar com os quatro ao mesmo tempo? Porque isso aí é difícil. Esse é o desafio. Vamos na academia. Vamos na academia ali. Vamos fazer meditação. Meditação é bom. Meu Deus, minha saúde tá subindo muito. Vamos na academia de novo. Ai... Ih... Quando eu tava na academia malhando, eu encontrei uma garota chamada Rebeca. Rebeca, ela não é bonita, ela é inteligente. Ela não tem dinheiro, ela é meio louca. Vamos chamar ela pra sair. Eu tô namorando, gente, a Rebeca. Ai, meu Deus. Eu tô apaixonada, eu acho. Eu vou fazer a unha. Quanto custa manicure, pedicure? 50, tá? Paguei, só tenho dinheiro. Eu tenho 57 só. Daqui a pouco eu vou ter que pedir dinheiro pra minha mãe de novo. Então, assim, já vamos trabalhar a história da mãe, entendeu? Oi, mãe. Vamos elogiar ela. Vamos falar que ela é top. Ela me chamou que eu sou um 10 perfeito. Obrigada, mãe. Vamos dar presente pra mamãe? Vamos dar... Sei lá, uma caneta. Que custa 46 dólares. Eu gastei o meu dia pra dar uma caneta pra minha mãe. Mas, assim, comprei uma canetinha pra mãe. Daí a mãe, depois, a próxima vez que a gente for pedir dinheiro em ela, fala... Toma, filha. Com certeza, eu sou um amor. Eu me graduei. Será que eu procuro mais educação? Talvez mais educação. Não. Não, não precisa. Eu vou procurar emprego. Eu vou procurar emprego porque eu tô precisando de dinheiro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que eu tenho de emprego. O que eu sou formada mesmo? Nem sei. É música? Tá, universidade de música. Mas não tem nenhuma carreira de música. Vamos ficar por essa mesmo. Calma, não sei o ano. Vamos lá, agora eu vou voltar. Não tem nada com música, gente. O que adianta me formar em música se eu não tenho emprego pra música? Meu Deus, eu tenho doença da vaca louca. Sai, sai. Acho que não é bom, não. Eu preciso achar um emprego. Pera. Alguém me dá emprego, gente. Como é que eu faço? Vou ter que virar... Eu não sei o que... Vou ter que virar modelo de pé. Aqui, ó. Tocar violino. Entrevista. Enquanto você estava sendo entrevistada, te fizeram a seguinte pergunta. Lá vem bomba, né? Lá vem bomba. Qual dessas bolachas você mais gosta? Nem fazer o meu paladar com emprego. Eu gostaria de saber, porque eu acho que não tem nada a ver. Nadinha. Ah, tudo bem. Aqui, ó. Qual que eu gosto mais? Eu gosto de... Com açúcar. Essa aqui com açúcar, né? Tem uma que é saudável. É num sofã de doce. Ih, apertei. Conseguei emprego! Eu acho que a galera gostava num docinho também. Eu apertei sem querer, mas deu tudo certo. Glória a Deus. Deixa eu falar com a minha namorada aqui. Vamos dar um presente pra ela. Eu vou dar um buquê de tulipas. Ela ficou feliz. Vamos dar um presente pra mamãe também. Presente pra mamãe. O que a mamãe merece? Um laptop. Vou dar um laptop pra mamãe. Ela ficou um pouco feliz, ó. Que pessoa está consciente a ganhar um laptop no notebook e fica um pouquinho feliz. Eu, hein? Mamãe tá mal agradecida. Eu achei mal agradecida. Eu vou... Vamos jogar na loteria? Não ganhei. Vai, né? Que sei lá. Vai que eu ganho na loteria. Sei. Ah, enquanto eu tava devolvendo um livro na biblioteca, eu encontrei um Vira Latinha. Ah, eu vou adotar. Ele quer. Ah, eu adotei um Vira Latinha. Fazer uma cirurgia plástica, entendeu? Vamos fazer aqui um negócio na bunda aqui, ó. Fazer um negócio na bunda. Fazer cirurgia pra eu ficar mais bonita. Tem uma bunda brasileira. Aí sim, hein? Gente, eu e a Rebeca estamos juntos por 10 anos. Deixa eu pedir pra casar com essa mulher aqui. Peraí, vou alojar ela. Vamos dar dinheiro pra ela. Vai ficar feliz. Vamos dar... 330. Eu falei, ela ficou super feliz. Dar dinheiro pras pessoas, elas começam a amar os outros do nada, né? Acho incrível. Vamos... Vamos propor. Ah, ela aceitou. Eu vou casar, meu Deus do céu. A minha noiva, a Rebeca, está querendo ir no cinema. Eu vou no cinema. Vamos, Rebequinha. Ela ficou feliz. Ela ficou feliz. Não ficou feliz. Aí, só que eu não sou muito bonita ainda, não. Vou fazer aqui uma cirurgia no nariz. Ih, 99% linda! Aí sim, hein? Tô sentindo que agora a vida vai. Aí, eu tô 162. Só falta em saúde e em beleza. Se eu for no médico de novo, será que ajuda? Vamos no médico só pra me consultar aqui. Ih, eu tô sofrendo da doença da vaca louca. Eu não tinha ido no médico. Eu esqueci que eu tinha doença da vaca louca. Vamos curar. Tá, eu ainda tenho doença da vaca louca. Pera aí, vamos resolver isso aqui, gente. Ficando difícil. Eu vou ter que ir na emergência. Vamos na emergência. Não sei se curou a doença da vaca louca, não. Eu acho que não curou. Deixa eu avançar. Ih, quando eu tava no festival, eu vi um fã de Fortnite roubando um carro. Vamos fingir que eu não vi. Tem nada a ver com isso? Ih, a Rebeca quer que a gente case. Eu vou casar. Vamos casar, minha filha. Vamos casar. Vamos casar onde? Na Ilha da Cobra do Brasil. Bora. Gente, a Rebeca é falida. Vamos assinar um prenupcial, né, minha filha? Não vai me roubar, não. Que isso? Que se me roubar, se quiser o divórcio, eu vou ficar triste. Ih, a minha saúde tá boa. Calma, calma. É que assim, eu tenho a doença da vaca louca. Então, cada ano que eu avanço, eu acho que eu perco um pouquinho de vida. Mas aí, só falta um. Pera, o Lux tá no Vipnob. Isso aqui a gente resolve rapidinho. É só no salão de beleza ali. Vou fazer aqui um tratamento de queratina. Tá 100%. Beleza. Só falta inteligência. Prontou muita inteligência. Falta apenas isso. Vamos adotar uma criança, né, gente? Ah, não. Eu não posso fazer aquele negócio lá. Inseminação artificial. Bora. Quanto custa 17 mil? Pode ser. Ih, tô grávida. Vamos manter o bebê, gente. Custou caro esse bebê, pelo amor de Deus, tá? Xão. O meu bebê vai ser o xão. E a minha inteligência tá difícil ainda. Será que se eu estudar, eu fico inteligente? Eu podia voltar a estudar, né? Vamos voltar pro colégio aqui. Vamos fazer dentista. Não sou qualificada. Por que eu não sou qualificada? Não posso estudar mais. Eu quero estudar, mas eu não posso estudar. E aí, como é que eu fico inteligente? Deixa eu só comprar uma casa. Acho que eu preciso comprar uma casa, né? Minha família tem que ter uma casa. Gente, mas essas casas são muito caras. Vou morar num trailer. Vou comprar aqui, um trailer, beleza. Vamos vacinar meu filho aqui. Tá, só falta a porcaria da inteligência. Onde é que eu compro inteligência? Eu tenho dinheiro. Onde é que eu compro? Por quê? Tá difícil. Vamos ver. Ah, documentário. Eu fico mais... Isso! Isso! Como é que eu não percebo isso antes? Se eu ver documentário, eu fico inteligentíssima. Meu cachorro morreu. Ai, minha filha está antes da rua. Quando eu acho que vai ser tudo certo, dá tudo errado. Documentário. Passo um ano e eu assisto um documentário. Eu e meu irmão, o Percy, eu nem sabia que é tia irmã, mas aparentemente eu tenho. A gente está brigando porque ele está contando para minha esposa, a Rebeca, que eu fazia assistir na cama. Eu tenho 40 e poucos anos na cara e meu irmão quer me ferrar ainda. Eu, hein? Vazei. Ih, não. Eu bati nele. Ih, não! Eu não sabia que aquilo era bater. Eu achei que era, tipo, ignorar. Ai, gente, eu não sabia que ela falava inglês. Meu Deus do céu, ferrei minha vida. Ah, eu preciso de advogado. Eu vou contratar o mais caro. Tá. Não fui culpada. Deixa eu ir lá assistir um documentário. Não tem. Vou fazer uma... Vou ver uma comédia. Acabei de sair do negócio do tribunal e estou indo ver uma comédia. Eu não estou ficando tão bonita. A situação está ficando difícil. Eu vou tentar ver documentário de novo. Qualquer coisa que eu preciso fazer, eu vou ver documentário. Tá aumentando. Se eu soubesse um documentário, eu já tinha feito tudo 100%, tá? Mas eu não lembro dessa porcaria de assistir um documentário. Tá assistindo um médico. Vou fazer acupuntura. Sempre é bom fazer. Sei lá, sei lá porque eu fiz acupuntura. Mas sempre é bom fazer uma acupuntura, vocês não acham? Não, minha mãe morreu. Vamos no funeral. Mas tem documentário? Não tem. Minha mãe morre, mas documentário que é bom não tem. Meu Deus, que eu estou 91% inteligente. Calma. Tá chegando. Gente, 92%. Por favor. Por favor, que tenha documentário. Tem documentário? Meu Deus. 96% eu tô chegando. Meu Deus, minha mulher quer divorciar. Não, 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 não. Por favor, por favor. Fica, fica comigo. Ela ficou comigo. Tá, ela não divorciou. Calma, podia ser pior. E eu tenho uma infecção. Muita calma nessa hora, porque para tudo errado. Vou no médico, eu vou no médico, eu vou na emergência, que eu tô desesperada. Me trataram? Não sei se me trataram. 100, 100, 100 e 95%. Eu tenho fé que a gente vai chegar antes de morrer. Você assiste? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Calma. Tem documentário. Será que a gente chega agora? Galera, conseguimos! 100% e... Eu sou top, eu sou top demais. Foi difícil, mas a gente conseguiu? E eu tenho o quê? 64 anos? Foi o desafio mais difícil, porque eu já fiz a minha vida inteira. Inclusive, eu tô acabando por aqui, porque eu não quero mais saber disso aqui. Eu não quero mais saber. Foi difícil demais. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comentário fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!